Música Chegamos a final de mais um ciclo e é chegada a hora de conhecermos os vencedores da final do campeonato nacional de enduro da BCC Música Antes mesmo da largada, um exemplo de superação Música 15 dias depois de concluir os 750 km da marcha aqui está a fumarada del camino pronta para um novo desafio Primeira prova dela de enduro não conhecia muito ela ainda Fumarada faz parte dos 37 finalistas do enduro da BCC que acontece em Dom Pedrito, Rio Grande do Sul município que cedia provas da modalidade há 10 anos Das únicas cidades que nunca ininterrupta todos os anos você faz o enduro aqui Estamos assim muito contentes estamos contentes com o pessoal de fora que veio para prestigiar Música Eu acho um esporte muito bom que a gente deve incentivar essa gurizada nova a participar Música Magnífico esporte que veio para ficar A prova está bem exigente, sim bastante cavaleiros É a minha primeira participação em enduro É uma das provas que mais cresce no Brasil O enduro da BCC é dividido em três categorias de acordo com a quilometragem de 30, 50 e 80 quilômetros Sendo que a categoria 30 quilômetros ela é dividida na categoria A e na categoria B Participam da A competidores de até 12 anos e da B acima da cidade É uma prova de resistência, velocidade e eu acho que de estratégia Estamos num nível assim de cavalos, de cavaleiros bem alto Música O enduro é dividido em etapas conhecidas como anéis Ao final de cada anel é obrigatório que o cavalo descanse Chegou, resfriu o cavalo São 64 batimentos Música Música Essa comissão veterinária vai verificar os batimentos E somente então ele vai ser submetido a um exame clínico Um clínico veterinário Para saber se ele tem condições de seguir na prova Justamente para preservar a integridade física dos participantes Música Um dos momentos mais esperados do VetCheck É o teste de claudicação O animal não pode mancar Música Ser aprovado pela comissão veterinária É o primeiro desafio Quem se mantém na prova Trata de buscar uma posição Vamos então aos resultados Música Na categoria A Tárcio Araújo Barbosa e Hermosa Del Camino Levam a melhor Na 30B A vitória fica com Carolina Costa Bunditi E FM Romana II Dos 5 Salsos Pá, tô me sentindo feliz Não tem como explicar Na categoria de 50 quilômetros O primeiro lugar fica com César Domingues E Matreiro Casablanca Tive a vantagem que ele é bom de pulso Chegou e baixou o pulso rápido Eu saquei vantagem dos outros Aí mantive 500 metros, 1 quilômetro E não deixei eles nunca me encontrar E lembram da fumarada Del Camino? Além de correr o Enduro 15 dias depois de concluir a marcha Ainda vence a categoria de 80 quilômetros Com o Endurista Alberto Patron Araújo Quem cria cavalo e treina cavalo Não há satisfação maior do que a vitória Enduro é uma paixão da família hoje E desde 2002, por aí, a gente corre Enduro É emocionante sempre Porque desde provas fora do estado Que a gente percorreu Viagens complicadas E tudo isso tem um significado especial E tudo isso tem um significado especial E tudo isso tem um significado especial